Graças e paz, boa noite a todos, amém? Abra sua Bíblia, Salmos de número 46. Salmos de número 46. Deus abençoe a vida do meu pastor Silas Malafaia, pastor Silas Filho, pastor Odito Ângelo, pelo privilégio de uma vez mais poder estar aqui na quinta-feira da Vitória, na minha casa, aqui na Devex Sede, poder compartilhar do texto sagrado. Privilégio, uma honra, rever amigos e irmãos. Salmos de número 46, quem encontrou, diga amém? Amém. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente no tempo da angústia. Portanto, não temeremos as alterações da terra, mesmo que as montanhas se projetem para o meio dos mares. Suas águas rugem e espumem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao raiar do dia. Nações estão rugindo, reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Vinde e vede as obras do Senhor, e Ele trouxe grande desolação sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, e queima os carros do fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei entronizado entre as nações, sou entronizado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Aleluia. Deixe a sua Bíblia aberta, curve a sua cabeça. Deus bendito, louvamos o seu nome e te engrandecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco através do teu Evangelho, através da sua palavra. Revela-nos quem tu és através do teu texto sagrado, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto faz parte de um compêndio de textos que inicia em Salmos 42, que pertence aos filhos de Corá. O Salmo 46 é um salmo descrito dos filhos de Corá por um grande livramento que Deus dera, mais precisamente, ao Reino do Sul, à tribo de Judá e Benjamin, ao Reino do Sul de Israel, ali precisamente em Jerusalém. Eles estavam passando por um perigo extremamente complexo, que é o cerco de Samaria, é o cerco melhor de Sennacherib, durante seis meses que o rei Assírio vai fazer a Jerusalém. E durante seis meses ele cerca a Jerusalém, e por causa de um grande livramento que Deus irá dar ao povo, eles escrevem esse Salmo 46 de uma maneira extremamente bonita e fantástica. Esse texto tem como um contexto anterior ao cerco, toda uma tentativa do rei Ezequias de impedir o avanço do inimigo Sennacherib à região de Jerusalém. Ele vai fazer algumas coisas que estão ao seu alcance como monarca, como estadista. Em 2 Reis, capítulo 18, verso 14, se você quiser abrir a sua Bíblia ou anotar aí no seu canto da sua Bíblia ou no seu bloco do celular, você vê, lê com mais calma, depois em casa ou aqui. O que Ezequias vai fazer? Ezequias vai enviar mensageiros, pessoas do seu reino, para pagar tributo a Sennacherib para que ele não venha invadir a Jerusalém. Em 2 Reis 18, verso 14, diz lá, 30 talentos de ouro e 300 talentos de prata. Dá uns milhões de reais se a gente trazer para os nossos tempos de hoje. O que Ezequias está tentando fazer? Querer impedir o avanço da Síria para Jerusalém. Como o Reino do Norte já havia caído em 722 a.C., as suas dez tribos, 2 Reis 17, ele vai tentar impedir que isso aconteça com a cidade de Jerusalém. Aí, no texto da sua Bíblia, em 2 Reis 18, verso 14, ele vai enviar precisamente esses enviados, esses homens, ministros que trabalham com Ezequias, para a cidade de Laquís, que vai cair para os assírios. Porque, diante dos assírios, Jerusalém é nada. Jerusalém não tinha estrutura, não tinha força, não tinha armamento contra um déspota sanguinário como Sennacherib e os assírios. Do tipo, a prática deles, que eles faziam, como colocar anzol no nariz e puxar os seus cativos, ou esfolar as pessoas vivas até a morte, eles tinham práticas extremamente cruéis contra aquelas pessoas que eles capturavam. Então, o que Ezequias está tentando fazer? Querer impedir de alguma forma. E você acha que Sennacherib aceitou o pagamento? Hipótese nenhuma. Ele queria Jerusalém. Então, ele marcha contra Jerusalém e vai cercar Jerusalém. Esse salmo é precisamente a poesia da sensação que o povo vive em Jerusalém. Se você olhar na sua Bíblia, verso 2 e 3, ele diz assim, Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude mesmo que as montanhas se projetem para o meio dos mares. Suas águas rujam e espumem e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele vai usar alguns elementos da poesia hebraica como, por exemplo, montanhas. Ele está dizendo que estruturas naturais que aparentemente parecem impossíveis de ser abaladas podem ser abaladas. Se você olhar o Porcovado, o Pico do Aconcagua, K2, Pico das Agulhas Negras, Pico Everest, cadeias de montanha da cordilheira aqui dos Andes, aqui na América do Sul, ou a cordilheira do Himalaia na região da Ásia, você vai olhar para essas montanhas, essas estruturas naturais, você vai falar, rapaz, isso não tem como cair, isso não tem como solapar. Qual é a ideia do autor dos salmos? Ele está dizendo que aquilo que aparentemente não tem como ser abalado foi abalado. Então, ele vai dizer ainda na sua Bíblia, ele vai falar o seguinte, suas águas rugem e espumem e no verso de número 2, e montanhas se projetem para o meio dos mares. Ele está falando sobre mar, mar na poesia hebraica é morte. A maioria das vezes que o texto sagrado vai falar sobre mar, vai falar sobre morte. Por isso que em Apocalipse o mar já não existe, porque não há morte. Por isso que Pedro naufraga na água e tem medo de morrer. E Jesus não, Jesus anda sobre as águas. Aleluia! Por isso que Faraó morre das águas e o povo passa em pé enxuto no mar vermelho. Então, o que o autor dos Salmos está dizendo? Ele está dizendo que a estrutura dele foi abalada. Ele está se comparando com uma montanha. Ele está dizendo que Israel, o Reino do Sul foi abalado. Nós estamos abalados diante de um inimigo que surge diante dos nossos olhos, porque a gente não tem como combatê-los. Nós não temos estrutura, equipamento, nós não temos soldados para ir contra eles. Eles são mais fortes do que a gente, olhe na sua Bíblia, verso de número 2 e 3, ele está falando sobre mar. O que ele está dizendo? Nós estamos com medo de morrer, porque os nossos inimigos aos nossos olhos são maiores. Ou seja, a nossa estrutura foi abalada, a minha estrutura foi abalada, é o que o salmista está dizendo. Esse texto é exatamente isso que às vezes algumas coisas acontecem nas nossas vidas. Algumas situações que surgem no horizonte e abalam a nossa fé, abalam a nossa mente, abalam a nossa alma e das vezes, não muitas vezes, algumas vezes, a gente fica com medo de morrer, a gente fica com aquela sensação de quase morte. Meu Deus, como é que vai ser isso? A minha estrutura foi abalada e como é que eu faço? Eu não tenho saída, mas quando eu olho para esse texto, eu te dou uma palavra de incentivo e te dou uma palavra de fé. Qual? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia! O que o salmista está dizendo? Em primeiro lugar, Deus é o nosso refúgio. Essa daqui é de uma beleza poética linda. O que o salmista está dizendo? Seus inimigos surgiram e você se sente com medo da morte e as coisas aos seus pés perderam a firmeza. Fique tranquilo. Existe um lugar que você tem segurança. Deus é o teu refúgio. É para lá que eu e você corremos. É para esse lugar que eu e você corremos. Não há lugar no universo mais seguro do que a presença de Deus. Aleluia! Não há nação nessa terra mais segura do que a presença de Deus. Quando eu olho para você aqui, quando eu me vejo aqui, quando eu vejo meu irmão Marquinhos Gomes aqui, quando eu vejo você aqui, o que eu percebo? Que eu e você entendemos o seguinte, que quando há caos na criação, quando as coisas balançam, quando a política balança, quando o dólar balança, quando a saúde balança, quando tudo parece perder o sentido, existe um lugar que é refúgio para mim e para você. Ele se chama Deus, ele se chama Jesus Cristo e ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio e é para lá que a gente corre. Se você olhar no texto, ele vai dizer refúgio e fortaleza. Isso aqui é muito bonito. Qual é a ideia de fortaleza? Fortaleza é num contexto militar. É uma fortaleza, um forte apache, um forte, alguma coisa, uma fortaleza como de Santa Cruz aqui no Rio, uma fortaleza forte de Copacabana ou tantas fortalezas que você conhece. É um sentido militar. Se você olhar o texto, há uma poesia. O que ele está dizendo? Lá fora, as montanhas tremem. Lá fora, há perigo de morte. Lá fora, o inimigo está lá, mas aqui dentro você está seguro. Lá fora, você não tem segurança. Aqui dentro, você está seguro. porque Deus é a nossa fortaleza. Do lado de fora, o nosso inimigo, ele tem vantagem contra nós. Fora da presença de Deus, ele tem vantagem. Mas quando eu e você nos escondemos em Deus, ele não pode nos tocar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aleluia! Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que nos guarda. Como diz o texto na sua Bíblia, no verso primeiro, ele diz o seguinte ainda, socorro bem presente no tempo da angústia. Isso aqui é interessante, porque ele é fortaleza e ele é socorro bem presente. Qual é a ideia de socorro? A ideia de socorro é aquilo que te socorre. Isso aqui é muito interessante. Por exemplo, por que você está aqui dentro? Às vezes, você não consegue correr a tempo para o refúgio. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Quando o seu carro quebra. É claro que é um exemplo um pouco distante, mas é o melhor que eu posso falar aqui para você. o melhor que a minha mente pode te dar. Por exemplo, quando o seu carro quebra e você precisa chegar em casa. Ele quebrou no meio do caminho, o automóvel não chegou, então o que você vai chamar? O reboque. Interessante que o reboque é socorro. O reboque, ele reboca você até o seu destino final. Ele chega lá, olha, ele está aqui e você chegou lá. Não é o seu carro que veio, foi o reboque que te trouxe. Socorro bem presente. Qual é a ideia? Às vezes, você não tem força de chegar na fortaleza. que a sua fé está cansada e você está abatido, mas existe um socorro chamado Espírito Santo. Aleluia! Esse socorro te pega no meio do caminho e diz assim, você não pode ir, mas a minha presença, a minha graça, aleluia! O meu poder vai te levar até o lugar de destino e vai te levar em segurança. Eu quero te dizer uma coisa, que você não entrou aqui com os seus pés, você não entrou aqui com a sua força, foi o Espírito Santo que te trouxe para essa reunião e te trouxe para esse encontro. Aleluia! Porque ele é o nosso socorro. Quando nós precisamos, nós clamamos esse socorro. E esse socorro chega. O texto diz, socorro bem presente no tempo da angústia. Em outras palavras, ele não foi socorro, ele é socorro. Ele é bem presente. Qual o momento? Em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer idade, em qualquer dia, em qualquer momento, em qualquer cidade, em qualquer país, em qualquer lugar. você clamou por Deus, ele vai te socorrer. Seja de madrugada, seja de manhã, seja à tarde, seja na rua, seja no seu trabalho, em cima da laje, seja em qualquer lugar. Qualquer momento, você clamou a Deus, ele desce. A mão estendida do Todo-Boderoso, aleluia! Ela nos sustenta, ela nos socorre, ela nos abraça. Ele é um socorro bem presente no tempo da angústia. Ou seja, é no tempo que a gente mais precisa. É no tempo mais difícil para nós. Por isso que o texto da sua Bíblia, olhando para o texto sagrado, portanto, não temeremos. Ele está dizendo, então não tenha medo. Não tenha medo. Aqui ele está fazendo um paralelo, a poesia é muito bonita, que ele faz um paralelo. Ele está dizendo que aquilo que, aparentemente, não tem como ser bagunçado, pastor Odilton, que é a criação. Mas ele está dizendo, ainda que a criação se torne difícil, que as montanhas venham a ser solapadas, há um lugar inabalável. Fortaleza. Aleluia. Por isso que Isaías, capítulo 6, na poesia de Isaías, é uma poesia, o texto é muito bonito, no ano em que morreu o rei Isaías, eu vi o senhor assentado no alto sublimitrono. Qual é a poesia do texto? Ele está dizendo que há um momento de confusão política na terra. O rei está morto. Não tem um governo. o governo político da terra está confuso, mas ele entrou na presença de Deus. Então o profeta olha para cima e vê um Deus assentado no alto sublimitrono. O que Deus está dizendo? Ainda que a política na terra esteja confusa, há um rei no céu sentado no alto sublimitrono dizendo, eu estou reinando, eu estou governando, eu estou estabelecido, eu sou soberano, todo poder é me dado nos céus e na terra. Aleluia. Ainda que aos seus olhos as coisas pareçam extremamente complexas, parece que está tudo fora do lugar. Há um Deus no céu dizendo, eu reino, eu estou governando a terra. Aleluia. Por isso que ele é fortaleza. Se você olhar o texto, ele está fazendo uma comparação de texto. Ele diz que a terra se muda. Aleluia. As montanhas caem, mas Deus é fortaleza. Ele está dizendo assim, tudo pode balançar. Dólar. Política. Deus é a palavra. Nós estamos em uma fortaleza chamada a Deus. Aleluia! Altíssimo. Olha que coisa interessante. Algumas lições a gente pode tirar do verso 4. Por exemplo, primeira lição. Vamos tirar a lição prática da história do texto. Em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 3 e 4 e 30, as guerras aconteciam sempre no período verão. O que Senaquerib provavelmente fez? Enviou espias. Olha, dá uma olhada lá na terra de Israel, do Reino do Sul, e vê as fontes de água. Vê como é que a gente vai manter seis meses lá as nossas tropas e botar eles para beberem água. O que Ezequias faz? Depois você lê aí com calma. Ezequias reúne os príncipes e tapa todas as fontes, pastor Lucas, externa, da parte de fora de Jerusalém. Ezequias vai tapando todas as fontes. Ezequias está dizendo, Senaquerib vai vir matar a gente, mas ele vai vir matar com sede, porque beber água ele não vai. Vamos tapar as fontes. Ele tapa todas as fontes. No verso 30 do capítulo 32 de Segunda Crônicas, Ezequias vai escavar uma fonte da fonte de Guion por dentro de Jerusalém. Essa fonte vai desembocar no tanque de Siloé. João capítulo 9, onde cego de nascença lava os olhos. Então, aquele tanque foi criado nessa época. Qual é a ideia? O inimigo vai vir contra nós, mas a gente não vai morrer de sede. Ele vai morrer de sede. Se rio na Bíblia, se mar na Bíblia é morte, rio na Bíblia é graça. Por isso que no Éden você tem rio. Por isso que na Nova Jerusalém você tem o rio. Aí você tem vários exemplos de rio. Você tem o rio da Águas Purificadoras de Ezequiel 47. Você tem o rio Jordão, onde Cristo foi batizado. Rio na Bíblia é graça. Qual é a ideia do texto? Se você olhar na sua Bíblia, no verso 4 e fazer uma comparação do 2 e o 3, o que ele está dizendo? Do lado de fora da presença de Deus, a ruína. Do lado de fora, as montanhas estão abaladas. Do lado de fora, as coisas não têm firmeza. Mas do lado de dentro, a presença de Deus, a segurança de Deus, e ao rio de Deus. Ou seja, a presença, providência, e alegria. Aleluia! Rio na Bíblia é graça. A ideia do texto é o seguinte, que quem está nessa fortaleza, chamada a presença do Pai, tem uma água que purifica a vida. Aí vem uma ideia de um texto hebraico. Por exemplo, a palavra ensinar no hebraico é iará. Jogar água com força. Anota aí, jogar água com força. Ensinar é jogar água com força. Essa palavra surge no Antigo Testamento, quando Moisés recebe as tábuas, e Deus fala para Moisés assim, Moisés, ensine o povo. Então, o termo ensinar é jogar água com força. É como se eu pegasse esse copo e jogasse água com força do lado. Por que Deus, por que o texto, usa jogar água com força para a palavra ensinar? Porque o povo está vindo do Egito, cheio de poeira, cheio de sujeira. Então, Deus está dizendo assim, leia a minha palavra para o povo, que quando a minha palavra for lançada, eu vou lavar eles. Eu vou limpar de toda mazela, de toda poeira. Aleluia! E vou tirar deles tudo que não provém da minha presença. Por isso que em João, capítulo 15, verso 3, Jesus vai dizer, vós já estáis limpo pela minha palavra que eu tenho dito. Você não percebe, eu não percebo, mas quando você ouve esse evangelho, você está sendo lavado. Quando você ouve a palavra de instrução do nosso pastor, você está sendo limpo. Quando você lê o texto que o nosso pastor compartilha, para você ler em casa, você está sendo lavado, você não percebe. Mas a água do Espírito Santo está lavando a você e a mim. Então que nessa noite, em nome de Jesus, que toda a poeira do Egito venha cair por terra e que possamos ser lavados de fato pela graça do evangelho do Pai. Aleluia! 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 Oh, aleluia! É o rio que sacia. Pensa comigo. Aí vem o nosso inimigo nos combater. Ele está lá fora. Ele tem arma. Ele tem influência, pastor França. Ele tem estrutura. Ele tem grana. Talvez seu inimigo tenha muita grana. Até network. Mas ele não tem onde matar a sede. Ele compra coisas para tentar matar a sede que ele não consegue matar. Mas eu e você temos um rio. Aleluia! Que quando a gente entra aqui ele sacia a nossa sede. Alá! Ele preenche a nossa vida. Oh, aleluia! E as coisas fazem ter sentido. Porque no seu interior fluirão rios de água riva. Aleluia! E as coisas começam a ter sentido para nós. Porque um homem com sede ele não sabe onde matar a sua sede. Aonde saciar a sua sede de fato. Ele vai criar artifício. Ele vai achar que é um telefone de marca. É uma roupa de marca. É um carro melhor. Eu não estou dizendo que isso não é importante. Isso é importante. Mas tem pessoas que acham que coisas vão matar aquela sede que só Cristo pode matar. Mas quando o homem de verdade encontra a água verdadeira chamada Jesus Cristo ele diz ele igual a Davi não tem outro bem além de ti. Aleluia! Ele compreende que a água aleluia! Que a fonte que mata a sede de verdade é o Espírito Santo. Aleluia! É o que o texto diz na sua Bíblia por gentileza. Deus está dentro dela e não será abalada. Deus está dentro dela. Em outras palavras no meio dela e não será abalada. No cerco de Jerusalém Sennacherib ele tem uma estrutura violentíssima de armamento. Jerusalém não tem tanta estrutura. Existe um documento extra bíblico está no museu em três lugares Chicago Londres e Israel. Existe um toco de argila hexagonal chamado Prisma de Sennacherib Prisma. Qualquer você der um Google você vai ver mas quem sabe Deus vai te levar lá. Quem deu amém deu quem não deu perdeu a oportunidade. E está nesse toco de argila Deus permitiu que isso mantivesse na história para mostrar a arrogância do homem. Sennacherib escreveu lá eu Sennacherib tranquei Israel melhor dizendo tranquei Ezequias como um pássaro em uma gaiola. Ele está olhando de fora e ele está achando assim acabou para Ezequias acabou para Jerusalém. Eles não têm mais saída. Eles não têm como mais sair daí. Isaías capítulo 37 verso de número 33 se você quiser abrir o texto diz uma profecia que o profeta Isaías vai dizer para Ezequias dizendo assim entretanto assim diz o Senhor concernente ao rei da Síria ele não entrará nessa cidade nem lançará flecha alguma nem virá perante a ela com escudo nem cercará ela com tranqueira alguma. Aleluia. O que que Isaías está dizendo para Ezequias? Ezequias fica tranquilo ele vai até chegar perto mas não vai entrar. Ele vai até apontar o armamento mas não vai atirar. Aí eu em casa eu em casa pastor Odilton perguntei o texto falei mas Senhor por que que o Senhor deixa ele chegar tão pertinho? Aí o Espírito Santo falou comigo porque fica muito mais fácil para você ver ele de perto quando eu fizer a ruína na vida dele. Deixa eu te dar uma palavra o inimigo vai até chegar perto mas não vai encostar em você não. Ele vai até chegar pertinho mas não vai encostar ele está trazendo perto porque em breve aleluia você verá a ruína dele sobre a sua vida mas ele não entrará na sua casa não entrará no seu casamento não entrará na sua vida assim diz o Senhor aleluia aleluia eu acho interessante aleluia 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 amando de orar sur e arrebasse eu acho interessante no texto que Isaías diz isso ele está dentro de Jerusalém o homem é profeta mesmo ele está dizendo ele não vai disparar flecha alguma ele não vai atirar nenhuma flecha por que ele não vai atirar flecha olha o texto verso 5 Deus está no meio dela Senaquerib está achando assim não eu tranquei ele sozinho Deus está em Jerusalém assim sozinho não eu estou aqui você não está sozinho Deus está aí Deus está lá na sua casa aleluia Deus está sobre a sua vida você não está sozinho não ele está vendo o que você está vivendo aleluia ele está vendo angústia aleluia ele está vendo investido e o Espírito Santo está dizendo para você hoje aqui nessa quinta-feira você não está sozinho eu estou aí no meio é por isso que não será abalado não será abalado não será abalado não será abalado é a nossa confiança um exemplo que o Espírito Santo falou comigo quando você entra para fazer um tratamento dentário um dentista você não pergunta para o dentista qual é a sua faculdade quando você anda no metrô do Rio de Janeiro você não pergunta ao condutor você fez o curso para conduzir esse metrô quando você entra no avião você chega para o piloto qual foi o ano do seu brevê quando você entra para um advogado conversar com o advogado você não fala assim para ele qual a universidade que você estudou você vai no médico um cardiologista qual que é um clínico geral você não pergunta para ele qual foi a sua tese de conclusão de curso qual foi a sua especialidade quando você vai num restaurante você não pergunta para o cozinheiro se ele fez um curso na França na Itália ou em Portugal simplesmente você senta e come quando você abre a bica na sua casa e você toma água você não vai lá para Águas do Rio e pergunta assim qual é o curso técnico do químico que fez o tratamento da água você entra em lugares como BRT ônibus Uber transporte aplicativo avião você simplesmente entra senta às vezes até dorme em algumas viagens e você confia que essa pessoa que tem um papel possa dizer que ela pode conduzir a sua vida e por que que você não confia assim em Deus como confia em nenhum homem por que só porque Deus não tem curso do Senai só porque Deus não estudou no UFRJ porque ele não tem mestrado fora do país eu vou te dizer quem ele é ele é criador dos céus e da terra aleluia ele é era e o que há de vir aleluia ele ressuscitou aleluia ele reina sobre nós e ele está aqui hoje dizendo eu reino e não será abalado amante orassure rebássia aleluia aleluia não será abalado não será abalado pegando o gancho que o nosso amigo Marquinhos Momes cantou aqui olha o texto Deus ajudará o raiar do dia é o guarda noturno olha o texto aí Deus ajudará o raiar do dia o que Deus está dizendo quando você dorme eu estou cuidando de você você nem está vendo mas eu estou te ajudando aleluia enquanto você está dormindo eu velo a sua vida aleluia eu te guardo você não está vendo nada mas eu estou lá na sua casa te guardando aleluia ele está dizendo eu cuido de você ele cuida de nós ele cuida da nossa vida ele nos guarda por isso que o texto sagrado vai dizer na sua bíblia por gentileza nações estão rugindo reinos se abalam ele levanta a sua voz e a terra se derrete isso aqui é bonito o que o autor dos salmos os filhos de Corá estão cantando eles estão dizendo nações rugem ou seja nações estão indo contra nós tem homens arquitetando planos maléficos reinos se abalam abalar aqui é de movimentação eu vejo uma movimentação de algo contra a minha vida olha o verso ele levanta a sua voz e a terra se derrete em outras palavras eu não falei ainda deixa eles falarem porque a última palavra que é válida é a minha deixa os homens deixa os adversários arquitetarem quanto a sua vida porque a última palavra na sua vida e na minha vida vem do eterno salvador aleluia vem da eternidade olha o texto ele levanta a sua voz e a terra se derrete em uma outra versão ele quando fala ele evapora o decreto contrário é mais ou menos isso quando alguém fala algo contra você Deus está dizendo mas a última palavra é a minha não é do médico não é do juiz não é do seu patrão não é do seu acusador a última palavra é de Deus ele está dizendo a minha é a última palavra e quando eu falar eu vou dissolver todas as coisas aleluia o senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é a nossa fortaleza olha na bíblia verso primeiro pastor Lucas Deus é refúgio e fortaleza verso 7 senhor dos exércitos mudou por que mudou aqui primeiro ele é refúgio depois ele é o senhor dos exércitos ele está dizendo primeiro eu cuido de você depois dos seus inimigos primeiro eu cuido da sua casa primeiro eu cuido da sua alma aleluia primeiro eu conserto você e a sua família depois eu cuido daqueles que te causaram feridas ele está dizendo talvez você não está me vendo ainda como um Deus da justiça mas primeiro eu estou cuidando dos seus filhos da sua família dos seus parentes dos seus amigos mas em breve me levantarei do trono e me manifestarei como o senhor da justiça primeiro ele cuida de nós primeiro ele trata dos nossos ferimentos primeiro ele nos levanta do chão depois ele é o senhor dos exércitos depois ele se levanta aí filho ele toma a dianteira ele está dizendo primeiro eu zelo por você eu te trato eu te conserto eu coloco as coisas no eixo aleluia primeiro eu vou ajeitando as coisas aos poucos e alguma das vezes é o que acontece na nossa vida a gente fica nós ficamos muito ansiosos não o senhor tem que fazer logo e levantar e manifestar a justiça aí Deus está dizendo calma primeiro eu estou cuidando do seu filho primeiro eu estou cuidando do seu casamento primeiro eu estou cuidando da sua alma mas em breve eu vou me levantar do trono aleluia e eu serei o senhor dos exércitos da sua vida primeiro ele é refúgio depois eu ler o senhor dos exércitos aleluia por isso que o texto diz o senhor dos exércitos está conosco o Deus Jacó é a nossa fortaleza ou usando uma versão da Eudine Peterson que eu já citei algumas vezes aqui na sede o senhor o senhor dos exércitos está conosco o Deus que lutou com Jacó luta com você aleluia o Deus que lutou com Jacó luta conosco então eu e você temos que entender esse momento o momento ao qual Deus assume a liderança aleluia da nossa vida e manifesta a sua justiça mas primeiro nós temos que entender isso há um momento entre a manifestação da justiça como senhor dos exércitos e a manifestação dele como refúgio o Deus como refúgio é o Deus que cuida de nós talvez seja essa fase da sua vida o Deus refúgio o Deus do silêncio o Deus que só cuida só trata a ferida aleluia só restaura a alma porque o senhor dos exércitos é um senhor diferente é um senhor que sai de dentro da casa e vai para a porta da casa aleluia é o Deus da dianteira mas deixa eu ser profeta eu creio que ainda por esses dias o senhor dos exércitos vai na sua frente aleluia e vai chegar o tempo que ele irá na sua frente e manifestará a justiça dele aleluia é por isso que eu falo para os amigos quando eu falo de salvação pastor Jean quando eu falo de relacionamento com Deus eu sempre brinco tem a relação com Cristo ele sendo cordeiro porque no apocalipse ele é leão e cordeiro é muito diferente de leão cordeiro é manso é suave leão não haverá um tempo que ele será o leão na vinda dele na parucia no seu surgimento na sua segunda vinda porque que você está aqui e porque que eu estou aqui porque nós nos encontramos com ele ele sendo cordeiro mas em breve aleluia o leão da tribo de Judá irá rugir aleluia e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor aleluia aí meu irmão não tem pra onde correr haverá o tempo em que esse Deus que é salvador esse Deus que é refúgio irá se manifestar exatamente como o leão da tribo de Judá com aquele que ruge na sua Bíblia por gentileza por favor nos versos de número 8 diz assim vinde e vede as obras do Senhor e ele trouxe desolação sobre a terra mantenha aí a sua Bíblia esse texto eu queria te convidar a você abrir Isaías 37 verso de número 36 cadê meu amigo Maguidiel reverendo Maguidiel o meu sonho é ter uma barba dessa igual do senhor e do pastor Alfredo mas Deus não tem me abençoado e olha que eu tenho orado pastor sabe pastor Dilda eu tenho orado mas Deus não tem me dado não Isaías 37 verso de número 36 mantenha a sua Bíblia nós somos igreja da palavra mantenha a Bíblia aberta Isaías 37 e mantenha lá Salmo 46 eu vou marcar com vocês verso de número 8 diz assim vinde e vede as obras do Senhor esse verso 8 tem ligação direta com o verso de número 37 36 melhor dizendo verso de número 36 do capítulo 37 de Isaías eu vou ler com você eu não vou nem entrar na questão da teofania vou ficar só no anjo então o anjo do Senhor segura aí deixa eu voltar aqui agora em Salmo verso 7 do Salmo 46 o Senhor dos Exércitos isso aqui é sensacional o Senhor dos Exércitos o que o Senhor dos Exércitos são muitos batalhões o pastor é muito são vários batalhões muitos aí Deus está na eternidade e aí Senhor quantos batalhões o Senhor vai mandar para Sennacherib resolver um anjo eu vou mandar um anjo não mas o Senhor tem um monte de batalhão não precisa um anjo só basta deixa eu ser profeta ele vai mandar um anjo olha aí ele vai enviar um anjo só aleluia só um eu não sei onde é quando é e porquê mas ele está dizendo hoje eu vou mandar só um anjo só um para manifestar minha justiça sobre a sua vida e sobre a sua casa remanda calassuri rebás só um anjo só um mais nada só um só um anjo olha o texto olha o texto verso 36 inferiu o acampamento assírio 185 mil e eles se levantaram que horas irmãos pela manhã pegou aí pela manhã verso de número 5 corroborando o que o Marquinhos cantou aqui Marquinhos Gomes Deus ajudará ao raiar do dia ou seja o povo de Israel dormindo o inimigo cercando ó roncando aleluia de madrugada um anjo e o povo dormindo enquanto você está aqui ele está lá ó ó ó enquanto você adora aqui ele está te visitando lá agora ó você crê nessa palavra você crê nessa palavra remanda ora a súria enquanto você está aqui o anjo está lá agora quebrando grilhões rebentando as pedras jogando o inimigo por terra e dizendo eu sou Deus de justiça aleluia aleluia você pode adorar o Senhor você pode adorar o Senhor aleluia 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 oh aleluia e se levantaram pela manhã eis que todos eram cadáveres lembra que eu falei para trazer para perto lembra o inimigo pertinho olha o verso 8 de Salmo 46 vinde vede as obras do Senhor e grandes exolação ele sobre a terra ou seja na manhã seguinte na troca de guarda o guarda da noite subiu para vigiar não tem binóculo quando olharam assim o que é aquilo ali cadáveres o que é que Deus está dizendo fica tranquilo você não vai saber da notícia você vai ver o que eu vou fazer ninguém vai te contar não você verá assim diz o Senhor você verá o que eu irei fazer aleluia ninguém vai te contar você vai ver com seus olhos aleluia com seus olhos o que eu irei fazer verso de número 9 ele faz cessar as guerras até os confins da terra quebra o ar que corta a lança aleluia e queima os carros no fogo qual é a ideia do texto o verso de número 9 é o seguinte ele está falando de um de uma probabilidade futura do inimigo surgir lá na frente se reagrupar para tentar um outro golpe aí Deus está dizendo assim não eu não só resolvo o problema do presente eu anumo qualquer tentativa de satã lá no futuro eu quero declarar isso na sua vida em nome de Jesus o inimigo que irá cair ele não vai se levantar lá na frente novamente não porque Deus é general de batalha e ele está dizendo eu faço cessar a guerra até os confins da terra quebra o arco e corta a lança e queima os carros do fogo aleluia 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 aqui está ai vocês sabem que eu sou Deus serei entronizado entre as nações sou entronizado sobre a terra o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é nossa fortaleza o verso 10 é um momento que Deus fala aleluia isso aqui é bonito aquetai-vos e sabi que eu sou Deus tem duas palavras ai bonitas na sua Bíblia serei exaltado entre as nações serei profecia sou exaltado sobre a terra ele está dizendo assim em breve isso que é profético eu vou ser exaltado em Cuba eu vou ser exaltado na Venezuela eu vou ser exaltado na Argentina eu vou ser exaltado na China e eu vou ser exaltado no Brasil em breve eu serei exaltado nessa nação em breve essa nação vai ser reconhecida como a nação do avivamento a nação que glorifica e adora e bendiza ao Deus aleluia único e verdadeiro o Senhor dos exércitos está conosco o Deus e Jacó é a nossa fortaleza fique de pé em nome de Jesus fique de pé adorando amém 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 Obrigado.